Fala, meus amores maravilhosos, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, assunto importante, urgente. Fundos imobiliários estão em crise? É a crise dos fundos imobiliários? Todo mundo quer saber. A gente trouxe aqui um conteúdo importante. Não compre fundos imobiliários antes de saber disso, que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Tá legal? Os alunos da comunidade EVD, eu vivo de dividendos, que estão lá com a gente, numa comunidade, já sabem, já estão espertos com esse movimento todo. Tá legal? Precisa estudar e saber o que fazer agora. Será que tem uma crise grande nos fundos imobiliários? Será que eu compro? Será que eu venho? Carol, o que eu faço? Nós vamos falar aqui, completo, o cenário pra você. Antes, eu vou pedir o quê? O seu like. Por quê, meu amor? Se faz sentido, se faz sentido, esse canal, se você gosta do conteúdo, gosta de mim, dá um like, porque o YouTube entende que você gosta desse canal. Entende que você gosta do vídeo e passa mais pras outras pessoas. Então, eu conto muito com você. Agora, nesse momento, se você gosta, dê o seu like. Tá certo? Já vem aqui e já se inscreve também no canal. Por quê, Carol? Tem que se inscrever e ativar o sino pra saber os próximos vídeos que estão chegando. Tem muito assunto. Nós vamos estar aqui sempre com conteúdo gratuito pra você. Vamos falar um pouquinho, pessoal. O que que tá acontecendo? A gente tem um cenário. Hoje, a gente tá com taxas altas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, passando uma inflação grande. E Brasil e os outros países também ainda, né, com essa taxa de juros alta. Os Estados Unidos, que é muito importante pra economia do mundo todo, inclusive importa produtos nossos e exporta também, está passando um momento de dificuldade. Quando ia tentar agora, demorou pra aumentar a taxa de juros. E o que aconteceu? Quando tava dando um sinal que talvez pudesse diminuir a taxa, né, pra controle de inflação, porque a inflação tá alta, então a taxa de juros tem que acompanhar. Não pode estar a taxa de juros muito baixa e a inflação no teto. E, aliás, tá caro as coisas lá. Eu viajei recentemente, tá tudo muito caro nos Estados Unidos. O que aconteceu, infelizmente? Nós já tínhamos uma guerra acontecendo da Rússia e Ucrânia, infelizmente. E agora, claro que a questão humanitária, o pessoal, é muito mais séria, muito maior. Mas aqui a gente tá falando de investimentos, tá legal? A gente teve essa guerra recente aí do grupo Hamas, deu essa tristeza enorme em Israel e aí tá envolvendo outros países também. E o que acontece? Quem se fere nesse negócio? A inflação. Por quê, Carol? Porque o petróleo tende a ficar mais caro. E quando o petróleo fica mais caro, tudo pode aumentar de preço. Ah, Carol, é só combustível? Não, porque a gente tem outros produtos que dependem do nosso combustível pra ser transportados, remédios, comida. Então, a inflação sobe e atinge outros setores. E aí, claro, isso influencia na inflação, influencia negativamente nas economias globais e, consequentemente, na taxa de juros. Tá legal, pessoal? Então, em 2023, a gente viu uma queda brusca dos fundos, principalmente fundos de papel. Por quê? No Brasil, a gente tava tendo o quê? Um cenário, uma expectativa e estamos aí, tivemos uma queda do taxa Selic positiva. Agora, deve cair, na minha opinião, a taxa Selic? Deve. Mas, observando essa questão da inflação, observando essa economia global, claro que acendem os faróis. Agora, como os fundos de papel, como a gente tava tendo uma queda da Selic, o que aconteceu, os fundos de papel tendem a se desvalorizar. Por quê? Eles estão atrelados a quem? Ao CDI, ao IPCA. Mas, observação, a taxa de juros está alta. Ainda está alta. E prejudica quem? As pessoas de pagarem dívidas, as empresas de pagarem dívidas, inclusive os fundos de papel, que tem ali dívidas imobiliárias. Porque as empresas, se sentem a pressão do taxa de juros alta, ficam ali com risco de inadimplência. Por quê? Está alto, a dívida está grande, tem juros, complica a situação. Então, em 2023, nós tivemos quedas e quedas bruscas de fundo. E eu trouxe aqui para vocês as maiores quedas. Coloca para mim na tela, Renan, por favor. Olha lá, né? A gente tem o Tord, que caiu 70,18%. A gente tem o HCTR11, que caiu 65,56% em 2003. O VSLH11 caiu 62,62% e a gente tem o DEVA, que caiu 47,27%. Volta para mim. Então, nós tivemos queda no fundo de papel. E por quê? O HCTR11, inclusive, muito comentado do DEVA também. No início de 2023, esses fundos, eles estavam ali, eles sofreram com inadimplência. E os certificados estão aqui. Especialmente, tinham alguns ligados aí à empresa Gramado Parques, que é hotel, parque. Ou seja, não é um momento super ultravalorizado para eles, para esse grupo Gramado Parques, que inclusive está em recuperação judicial. Então, esse atraso de pagamentos, dos títulos, afetou as carteiras. E quem tinha fundo de papel só por conta dos dividendos, se sentiu perigoso. Por quê? Pagou com os dividendos? É o que eu sempre falo, pagou. Mas, entrou em inadimplência. Entrou com dívidas. E isso fez os valores dos fundos imobiliários recuarem, desvalorizarem, que foi o caso do DEVA11. Teve muita gente perguntando se tinha DEVA11, comprou, vendeu. Pessoal, eu, Carol, na minha estratégia, tinha DEVA11, mas eu vendi. Eu preferi vender, saindo um prejuízo, mas investi em outros fundos imobiliários. Agora, tem gente, que sabendo o risco que se corre, esses fundos têm mais risco, mantiveram posição. Não quiseram vender. Não, eu não vou vender, faz sentido, eu vou esperar. Lembrando, lá para longo prazo, tá, gente? Fundo imobiliário é para longo prazo, a gente vê como renda passiva, como dinheiro no bolso isento de IR, que são os aluguéis. Então, isso afetou, e muita gente ficou com medo. Vai dar crise nos papéis? Vai dar crise nos fundos imobiliários? O que vai acontecer? Meu Deus, gente, atenção, continuam sendo bons investimentos. Tem fundo imobiliário que está valorizando, nos últimos 12 meses, inclusive baratos ainda, que são bons fundos e estão ainda descontados. Então, ou seja, crise nos fundos imobiliários, pessoal, os de papel foram atingidos sim, esses, mas não é em todos, tá certo? Tem fundo imobiliário que está muito bom, o mercado tende a crescer, estão chegando mais investidores nos fundos imobiliários, que, inclusive, inclusive, já cresceu bastante, né, de 2019, a gente teve uma galera bastante investidora entrando no mundo da Bolsa de Valores, graças a Deus, e nos fundos imobiliários. Tanto que o índice IFIX, que mede ali a rentabilidade média, o benchmark, se valorizou desde abril, o IFIX subiu. Então, calma, calma, diversifica a carteira dos fundos imobiliários, a gente sempre fala a importância, o que é diversificar? É ter bons ativos, é ter bons fundos, é não deixar tudo num fundo só, é você dentro do tijolo ter ali um fundo de galpão, um fundo ali de laje, um fundo ali de shopping, diversificar os setores, e também de papel diversificar, tá legal? Mas não tem esse negócio de que vai acabar, os fundos imobiliários. Eu vi gente falando assim, Renan, pronto, os fundos imobiliários morreram. Porque a galera vem no ruído, né? E acha que, ah, acabou os fundos imobiliários. E tem um pessoal, que é o pessoal esperto, que fala assim, eu avisei, vão acabar os fundos imobiliários. Aí dá aquele medo nos investidores, nos investidores ficam com medo. Pessoal, não vai acabar. Tem fundos excelentes, inclusive agora, que são oportunidades de compra. Tá legal? Vamos falar aqui, a gente trouxe bons fundos, pra vocês conhecerem, por exemplo, vamos pôr na tela, o KNSC11 é um fundo do tipo papel. Veja lá, gestão grupo Quineia, hoje a cotação R$88,68, pagou o dividendo, nos últimos 12 meses, o yield, de 11,52%. O PVP ainda com mostrando desconto, veja lá, abaixo de R$1,098. E olha a valorização, embora ainda barato, é um fundo de papel, está subindo, 16%. Continuando, a gente vê alguns indicadores importantes, olha lá, fundo de papel, tem uma taxa de administração, de 1,20%, a gente vê aqui, o último rendimento, 0,75, e a gente vê um valor patrimonial, de 1,20 bilhão. Tá legal? Volta pra cá, é um fundo do tipo papel, está barato ainda, e está valorizando. A gente trouxe também um outro fundo, que é o KNCR11. Veja lá, vamos pôr alguns dados. Renanzinho, põe pra mim o investidor 10, o que a gente vê? Cotação R$101,38, pagou, dividendinho de médio, de 13,47%. O PVP num valor justo, está em 1. Liquidez diária, R$13,93 milhões, é uma baita negociação por dia. E olha lá a valorização, 15,19%. E lembrando, olha lá alguns indicadores, alguns dados importantes, é do grupo Quineia, grupo excelente, tem uma taxa de administração, de 1% ao ano, pagou o último rendimento, de 1,10, e tem um valor patrimonial grande, de 5,77 bilhões. Volta pra cá. Então, gente, veja lá, tem fundos de papel que estão excelentes, não caíram, não foram todos. Certo? Tem fundos que, infelizmente, derraparam muito. Carol, você está comprando esses fundos? Não. No momento, eu não estou comprando DEVA, HCTR, não estou comprando. Não vejo como uma oportunidade, tem coisas melhores pra mim, pra minha estratégia de carteira. agora, tem fundos que ainda estão bons. Vamos pro nosso próximo fundo, que é o VRTA11. Também a gente trouxe aqui, é um fundo do tipo papel. Olha lá, a gente vê alguns indicadores, alguns dados do Investidor 10, A cotação 87,92, a gente vê um dividende de ali 12,08%, PVP abaixo de 1, em 0,95, mostrando que ainda está barato. E olha lá a valorização nos últimos 12 meses, 5,14% pra cima, volta pra mim, ainda barato, e valorizando nos últimos 12 meses, é um fundo do tipo papel. Vamos ver alguns indicadores, repõe pra mim na tela, por favor, a gente vê aqui, fundo de papel, 1% de taxa de administração, o valor patrimonial, 1,45 bilhão, e tem aqui pago, o último rendimento, de 0,70. Então, volta pra cá. Carol, qual é a sua opinião? A minha opinião é que não vai acabar os fundos imobiliários. Eu continuo posicionada na minha carteira, tenho ali 20% de fundos imobiliários, e estou aproveitando. Eu coloquei aqui um vídeo em chicarrinho de FIIs, pra mim ainda tem oportunidade, quando deu a queda, quando estava embaixo em FIIs, eu avisei aqui, eu avisei, né, Renan, festa dos fundos, principalmente de tijolo. Estava muito descontado, muito descontado. Lá atrás, agora, já tem fundo que subiu, que ainda, né, valoriza, na minha visão, tem potencial, de valorizar, de pagar dividendos, e eu estou aproveitando, pessoal. Pessoal quer comprar quando a bolsa bate 120 mil pontos, não quer comprar agora, quando está descontado os ativos. E aí, o pessoal faz o movimento inverso, quer comprar quando a bolsa bate 120 mil, e você é um investidor que sim, já tem uma, né, já estuda, que já sabe, vai criando conhecimento a cada dia, você sabe, meu amor, que tem coisa descontada agora. Tem oportunidades nos fundos imobiliários. Não vai fazer gira-gira de carteira, tá legal? Tem um amigo meu que vende toda hora, compra toda hora, Renan, mas é todo dia comprando e vendendo fundo. É pra longo prazo. Tem fundo de fundo, é nova pra mim. Então, e aí me liga, pô, Carol, o que você acha desse fundo, tal, 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 todo dia. Calma, não é assim, né, sai vendendo, sai comprando, sai vendendo, quando vê, virou uma bola de neve. E você que está aqui, não fará isso, porque você sabe que a regra é clara, né, tem oportunidade, tem coisa descontada, e tem a sua carteira, que tem estratégia, tem diversificação. Não se desespere. E antes de acabar o vídeo, eu trouxe um presente também, pra você, trouxe aqui um, uma coisa muito importante pra você estudar. porém, qual é o fundo imobiliário que você acha que é oportunidade pra comprar? Que ainda vale a pena e que você fala, essa aqui é uma oportunidade. Comenta aqui embaixo com a gente, tá bom, turma? Porque sempre tem alguém ali de olho, e aliás, eu estou de olho em todos os comentários do canal. A gente aqui responde, a gente aqui sabe quem está aqui, a gente sabe o que está acontecendo. A gente, ó, tem olho vivo nesse canal. a gente está olhando também. Exatamente. Se tiver que corrigir, tiver que falar alguma coisa, a gente responde as dúvidas do pessoal também. Se não quer corrigir, ela vai te responder, viu? Coloca aqui embaixo, também estou assustando suas dúvidas, eu tenho dúvida, pergunta aqui, tá certo, meu amor? Não vai fazer cagada nessa carteira. Calma, pergunta primeiro e a gente está aqui pra esclarecer. Tá certo? E vou deixar pra vocês uma surpresa, um presente, um relatório gratuito feito pela Norde. quais são os três fundos imobiliários que tendem a se valorizar com a queda da Selic? Quais são esses três fundos imobiliários que são oportunidades pra 2023 ainda? Quer saber, será que você tem quais são esses três fundos? Eu tenho dois. Aí que eu sei, dois que eu já li o relatório, tá aqui na descrição do vídeo de graça. Ó, na faixa, baixa o relatório e vai ler. Tá certo, criatura? Faça isso pra saber mais e mais quanto mais conhecimento, melhor. Por hoje, é só por enquanto. Eu sempre falo, vou ao Brasil que a Investe Futuro agradece. Até o próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus e eu vejo vocês.